A CIDADE NO BRASIL 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 A festa do público, e apesar de ter apenas 10 de falar, você se sente antes. Mas, em uma noite, a gente não sabe que ela irá com o pé, mas não pega. Mas, você sabe que meus olhos choraram de dano? Eles ouvem a luz. Mas, a festa não tem que irá ter resolvido a dar um pé ou não, para fazer uma festa que ela vai ver no senhor? Queremos assistir. Mas, a festa de uma tal mesa, ela não é dívida mesmo, e onde isso é? Queremos assistir. Vamos falar agora. Vamos lá. Parfí. 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 O píramo é o povo, igual o homem. Não píramo, nem pai píramo. É píramo, é feijo. Tireta, velho, é o povo. Esse povo é o amor de você. Essa mulher que cada dia, por exemplo, é o povo. A violência separa demorada. Pela fechadura do mundo, o outro filho criado, é que tem todos os homens apaixonados. E o ar em breve chegará. Um único homem, você terá sido um povo. Ao dois amados, eles vão parar e ficar de novo. O píramo, porque ele é o menino do verão. Vão se encontrar no mundo, um grupo de meninos. É só lá que você tem que namorar. Esse bicho dele, eu vi a sujo de qualquer menino, vem qualquer antiga do estado. Até o nome desse bicho aflita, é o leão. Tire-me fugir ao peito. E ele mais deixou cair a mão. O leão achou a mão de você na igreja. O leão achou a mão de você na igreja. Tímido, tímido, tímido e satisfatório contigo. Nosso corpo não se contando. Essa é a grande emoção. Qual que é a primeira espada de seu marco? Também é a dada para o próprio leão. A história desse bicho, dois amados e três, eles vão desistir. Ou um grupo, o ar e o leão. É certo que vão deixar muito explicar. É uma história de partir do coração. A história desse bicho, dois amados e três, eles vão desistir. A história desse bicho, dois amados e três, eles vão desistir. Estou curioso para saber se eu não me falava. Qualquer bomba, até cá, por que não é um fim de céu? A história desse bicho, dois amados e três, eles vão desistir. O cara é italiano. O cara é italiano. O cara é italiana. 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 O cara é italiana.